Nesse vídeo, vamos jogar a última noite de Five Nights at Freddy's Sister Location E tentar sobreviver aos ataques dos Funtimes pela última vez Papai não tá olhando? Rapaz, o que foi isso? Welcome back to your last day in the job That is the last day of your first week Some of the most valued qualities that we like to see in new employees Are determination, fearlessness, and a genuine disregard for instinctive self-preservation You've earned your one week bonus, which will be given to you in the form of a delightful gift basket The cost of which will be taken out of your next paycheck We have gift baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever popular cash basket Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you would like to receive Tá, e agora ele mandou eu colocar a digital da cesta que eu quero Mas antes disso rapaziada, mas bem rapaziada, já estamos no jogo E olha só, estamos jogando a última noite de Five Nights at Freddy's Sister Location Rapaziada, o último episódio dessa série foi muito intenso Meu Deus, eu tô totalmente traumatizado com a Ballora, com a Baby, com o Phantom Freddy E com todo mundo, mano, a Foxy, eu odeio a Foxy, nossa, meu Deus do céu, tomo um lascado pra caraca Mas conseguimos sobreviver, é o que mais nos interessa E agora vamos tentar sobreviver a última noite aqui em Sister Location E o que rapaziada, ele mandou eu colocar digitais, né, da cesta que eu quero Eu quero de dinheiro, né, pelo amor de Deus, né, de Ok, deu aí a mão, teclado Ele vai corrigir pra gente de novo rapaziada, ok O que? Manteigas exóticas, ok, não, ok, não, que cesta maravilhosa, ok, amei E rapaziada Eu ia falar uma coisinha aí, né, mas o cara introduziu uma fala na hora, né, mas ok rapaziada Caso você não ouviu o último episódio dessa série aqui no canal, vai tá aparecendo bem aqui, beleza Vai lá dar uma olhada nela e vê-se aqui, tá bom? Porque estamos na noite 5, a última noite aqui em Sister Location Vamos saber o final e o desfecho dessa história Desse final de filha da mãe que eu tô totalmente traumatizado Chegamos Só bora rapaziada Vamos apertar o botão Abriu, ok, perigo, perigo, perigo Vamos entrar na tubulação Será que o cara vai falar alguma coisa dessa vez? Eu acho que não Tá, eu acho que não, eu acho que não, tá Ele tava conversando com a gente sobre os técnicos de informática, né, que vieram aqui ontem, eu acho É, alguma coisa assim, eu escutei alguma coisa assim, rapaziada, sobre os técnicos que veio consertar, né Quando a gente tava no... é, com a Ballora lá, né, que eles trouxeram a Ballora e tal Pelo que eu me lembro que o cara falou, é isso aí rapaziada E eu me lembro disso Ai meu Deus, que noite de filha da mãe Ó, vamos checar a Ballora Mas a Ballora não tá aqui, a Ballora não tava lá no coiso lá, destruída Tem alguém enforcado ali Rapaziada, tem alguém enforcado aqui, ele falou boa, ótimo Ok Tem outra pessoa enforcada aqui, ok, tá na minha webcam, mas tem mais uma pessoa enforcada Agora tá tudo bem, eu acho que foi o Funtime Ah, vamos ter que passar de novo pelo Auditório Funtime, velho Tá, rapaziada, ele falou que a Baby teve um dia muito cansativo, né E que agora a gente vai ter que consertar ela Porque ela tá na sala de manutenção do Auditório Funtime Que foi o mesmo lugar que ele consertou o Funtime e Freddy E essas duas pessoas que estão aqui, rapaziada Foram de GF, porque eles são os técnicos Lembra os técnicos da última noite que foram consertar, né, a Ballora Que a gente tava sobrevivendo aos ataques dos bonequinhos da Ballora São os dois técnicos, isso aqui eu saquei Nossa, rapaziada, que horror, mano, que terrível, velho Tá, e agora a gente vai ter que entrar no Auditório Funtime Pra consertar a Baby Tá, agora a gente vai ter que passar pela Funtime Fox, né Rapaziada, eu vou passar mal Para! Não gosto, meu Deus Nossa, rapaziada, eu odeio essa parte do jogo Ai, meu Deus, Santa Doura de Noé Ai, meu Deus, corre, mano Cheguei, 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 calma, cheguei, 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 calma Cheguei, rapaziada, calma A Baby Cheguei, 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 calma Ok, bom trabalho, eu vou chegar Aparece em serviço Oh, travou, ok Ele tava conversando com a gente, só que travou Deu algum erro aí, hein Baby? Ah, vai vir aqueles bonequinhos, né, mano É, Baby, você pode me ouvir? As câmeras estão nos observando Ah, aconteceu uma coisa muito triste ontem Hum, tem alguma coisa nela, rapaziada Eu não posso ser fixada Não pode conseguir Eu vou ser levada para a cozinha de cozinha de cozinha Mas não vai ser fixada o que está errado com mim O que é ruim O que é ruim É sempre deixado por trás Você vai me ajudar? Eu quero você salvar o que é bom Para que o resto possa ser destruído E nunca se recuperar Mas você tem que ter cuidado A Lora está aqui Hum, a Lora está aqui, velho Ai, caraca A Lora não vai voltar para o palco dela Ela não vai voltar para o corpo dela Tá, ok Tá, tem que escutar a voz dela, rapaziada Calma, calma Tá, tem um botão na bochecha Tem que encontrar ele Ok, pressionar ele Ai, meu Deus Ah, tem uma senha Ah, não Não Ah, a gente vai ter que fazer a combinação Calma, eu sou bom Eu sou bom Calma, calma Calma, eu sou bom Calma, eu sou bom Cuidadosamente, tá Vai Tá, ela abriu um código aqui nela Rapaziada, rapaziada Ela falou para mim Ah, vai assustar, né, mano Mano, cadê esse código Achei, é isso aqui Nossa, meu coração está batendo muito forte Eu não sei porquê Tá, ela falou que é Quando você estiver lá Eu quero que você destrua esse corpo Ok Tá Ok, ok, ok Ela vai Tá Ah, aqui, né Tá, esse botão verde vai mandar ela para a Scoop Room Que é essa lá da escapadeira lá Que ela sempre falava, né Que ela fala que ela foi Que vai guiar a noise Eu acho que uma coisa assim Depois eu não entendi muito bem Nossa, que bateu alto Ok, agora a gente vai mandar ela para a Scoop Room Mas a gente pegou o chip dela antes Que ela vai ser destruída, eu acho Mas a gente pegou o chip, né Então, entre aspas A mente dela vai continuar Foi isso que eu entendi Ah, aí, ó É, agora que tem isso aí Tá, entendi Ok Ah, mano A Ballora vai me seguir Ela vai tentar me pegar Tá, ok Mas ela vai me ajudar Tá Tá Tá, vamos ter que voltar agora Para chegar na Scoop Room, né Rapaziada, tá Bora lá A Ballora vai seguir a gente Ela vai me dar as instruções Tipo, vai falar comigo O único que tem que ir Para Você vai morrer, sacanagem Susto Susto Está quieto Vai ficar quieto Tá, é para ir na reta e esquerda Ah, eu vou morrer Eu estou errando o botão Tem alguém aqui Dá para ouvir Estamos perto Tá, é para ir reto só Tá Ela está bem na minha frente Não se mova Ok Ok Obrigado, baby Ok Eu estou parado Eu não vou mexer, mano A Ballora A Ballora está atrás de mim Ela tem medo da Scoop Room Ok Ela não vai me seguir Ok, chegamos então Chegamos, chegamos Ela está atrás de mim Chegamos, chegamos Ok, consegui, rapaziada Fácil Moleza, moleza, moleza O flop de gamer aqui Moleza, ok Tá Você entrou em uma área muito perigosa Nossa, o que é que é isso? Opa Ok E não é para entrar a pessoa que não é autorizada Ai Olha o Fred A Ballora O Phantom Foxy estava aqui hoje O Phantom Freddy também estava A Ballora também estava aqui Só não tem a Baby aqui Ah, a Baby É hoje que a Baby vai chegar aqui É, porque eu mandei Tem alguém na janela Tem alguém na janela Rapaziada, tem alguém na janela Mas tem um bagulho aqui, ver Ai, meu Deus Mas se nós olhamos como você Então nós poderíamos esconder Se nós olhamos como você Então nós teríamos onde ir O Scoop Room O cara ativou o Scoop Room Vamos morrer Tinha um cara na janela Ele ativou A escavadeira Nossa, mano Baby, filha da mãe, velho É, eu morri, né Ela me matou Praticamente Mano, essa criança queria muito Brincar com a Baby E acabou, rapaziada Será que acabou, mano? Não sei, tá uma trama de encerramento Eu acho que acabou, hein, rapaziada Pô, que jogo maneirão, velho Mas a Baby acabou aí, ó Traindo a gente, velho Filha da mãe, mano Nossa, é um espelho É um espelho Ah, sou eu Sou eu, rapaziada Acho que sou eu Abriu o olhinho, quer ver? Não, tem que abrir o olho Não abriu o olho, não é jogo terror Ah, abriu o olho Ah, 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 ah Meu Deus, mano Real Ending Olha, ali embaixo tá escrito Final Real, né Vai na Death Stranding Sister Location Nossa, rapaziada Que jogo insano Insano Eu adorei, velho Meu amigo Que final magnífico Gostei bastante A Baby acabou nos traindo, né Aí no final Como deu pra perceber Eu entendi um pouquinho da história Que a Baby Ela acabou matando a Elizabeth Eu acho que é a Elizabeth Afton, né Que é a filha do William Afton Com aquele sorvetinho, né Que ela sugou Né, pegou Sugou a Elizabeth pra dentro Eu entendi um pouquinho dessa história E no final Parece que todos os animatronics Eles foram de Afton Porém a Baby Ela é mais inteligente que todo mundo Ela sabe fingir, né Igual ela falou Em diversas partes do jogo Eu sei fingir A Valora não sabe fingir Eu sei Tá ligado Tipo Ela é inteligente pra caraca E conseguiu pegar uma pressa No protagonista, né No personagem principal E eu acho que ela acabou Entrando no nosso corpo, rapaziada Pra dar o fora Dessa pizzaria Macabra de FNAF Nossa Que da hora, velho Que insano, mano FNAF é assustador pra caraca, velho Gostei pra caraca Não sei se chega a ser Mais assustador que o 4 Mas Manda, mano Os dois pra mim foram os piores Assim, questão de terror Gostei bastante, rapaziada Jogão, velho Nossa senhora Ah, esse aqui é pra ver os animatronics Olha que legal, velho Ok, aqui tem a Baby Que foi a protagonista Que tentou nos ajudar Só que no final acabou nos traindo Ah, aqui tem a Ballora Nossa, a Ballora A Ballora eu acho que foi uma das animatronics Mais suaves, né Tipo Ela que ficava cantando nas salinhas Eu não tive tanta dificuldade com a Ballora Esse aqui Esse aqui foi filho da mãe Esse aqui é o bombom, né Esse aqui é o bombom Esse aqui, meu amigo do Santa Cruz Não é Esse aqui eu tive dificuldade Esse aqui eu também tive dificuldade Porque eu fiquei traumatizado na primeira noite Acho que foi na primeira noite Fria da mãe pra caraca Aqui tem a Funtime Eu não quero nem Eu não tenho palavra pra descrever O com isso aqui me deixou em pânico, tá Nessa parte da sala Ela ia piscar a luz Ela fica assim Pula, pula Não gosto Ah, e aqui tem um animatronic secreto Tem uma interrogação Só que Não dá pra ver ele Ah, o animatronic tava na janela, né Que tava na janela Eu lembro dele, rapaziada Mas não lembro o nome dele, não Mas enfim Making Baby Ah, que legal Esse aqui é meio que um making off Dos animatronics, né Como que eles fizeram a baby Caraca, que legal Olha, cabeçudo Corpinho, ó Corpinho de aço Ai, que legal, mano Nossa, velho Os bebezinhos dela Making Freddy Olha o Freddy, rapaziada Nossa, que louco, mano Pô, legal O que é Blueprint Ah, Blueprint Circus Babies Entertainment and Rental Ah, aqui é a salinha do jogo, né O elevador O módulo de controle A galeria da Ballora O Breaking Room Que é a sala do disjuntor A galeria de circo O controle de circo Privado Esse privado aqui Eu não entrei, rapaziada Não me lembro O auditório Funtime A Scoop Room A sala de escavatório E a Party Service A sala de pés e serviços, né Onde fica o Funtime Freddy O bombom Mano, rapaziada Que jogo tenso, rapaziada Eu sei que tem mais outra noite, né Que eu acho que é Que é pra gente entrar na Party Room Eu posso estar trazendo pra vocês Eu não sei Quem saiba Quem sabe Eu posso estar trazendo pra vocês A outra noite Mas ficou por isso mesmo, cara Curti bastante o jogo Mas, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Que eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa minissérie do canal O The Farming That's Ready Sister Location Depois de sete anos Do seu lançamento Eu curti bastante esse jogo Cara, ele conseguiu Me deixar aflito A todo momento Que jogo, filha da mãe Meu Deus Mas eu curti bastante Também tem outra noite Que a noite esteja Eu posso estar dando pra vocês Se vocês quiserem É claro Comente aí embaixo Se você quer mais vídeos Do seu outro canal Eu vou deixar vocês por aqui Deixa o balanço Para mais vídeos como esse Até o próximo vídeo Falou